Então pessoal, a gente está aqui de novo no Parque Ibirapuera aqui em São Paulo, eu vim de novo aqui com o Gabriel, a gente vai ver se a gente consegue achar uma ride aí bacana que tenha para a gente conseguir pegar o Moultris ou então a gente pegar o Lugia, que é os dois lendários que estão faltando para a gente aí, para mim né, no caso ele já conseguiu, então está ali ostentando os três dele, mas a gente vai ver se a gente não consegue pegar hoje ele aí. A nossa missão então é a gente tentar conseguir pegar o do fogo e pegar o Lugia. Se vier o T-Limitário para a gente conseguir também, que vai ser lucro, está valendo, mas se a gente não conseguir, se a gente conseguir pelo menos um, a gente já está indo no lucro. Então vamos acompanhando com a gente aí e vamos nessa. Esse abacaxi aqui é melhor né, Fih, fala? É. Ó 2020 moleque! Vamos ver. Bem no crânio, bem no crânio. Vai escapar no primeiro giro. Ó, ó. Ah, miado! Pô mano, vai tomar lucro, velho. Na primeira, velho. A gente conseguiu já encontrar uma ride aqui que estava com o Lugia, tem bastante gente aqui até tentando pegar. O Gabriel acabou, esse aqui ele não conseguiu pegar, mas ele já tem um na Poké Deck dele, então seria bônus né? Então a gente vai tentar pegar mais uma vez aqui, ver se você consegue pegar aqui pra ele E vamos tentar então agora ainda pegar o Moultris e o Tiranitar que eu não tenho Mas eu consegui o Nougat com CP de 2020 Então até que não veio com CP meio ruim, demos sorte aqui de primeira E vamos ver se até o final do dia a gente consegue pegar mais alguma coisa bacana aí Pra mostrar pra vocês, beleza? Música 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 Pessoal chegamos aqui em mais uma raid, dessa vez do Nougat mais uma vez, ver se consigo pegar mais um, já tem uma galera ali jogando ó, a galera já deve estar tentando, a gente vai tentar. A gente vai cair numa raid um dia tem pelo menos umas 15 pessoas e ver se a gente consegue pegar mais um, um nougat aí E por último tenta pegar um Moto2riss Ainda hoje se a gente tiver sorte tenta pegar também um Tiranitar né Então, pessoal, a gente chegou numa nova raid Ela tinha o Moltres, a gente conseguiu Defender a raid, conseguiu capturar ele Só que, infelizmente, o arquivo corrompeu A minha GoPro, ela deu algum erro Que ela começou a piscar a luz, mas Infelizmente, ela não gravou Cheguei aqui em casa, eu ainda tinha uma esperança Eu falei com o Gabriel, o outro, e falei Meu, eu acho que deve estar gravando, cara Porque ela contabilizou, mas Realmente não estava, então Vou ficar vendo pra vocês a captura do Moltres Eu consegui pegar ele, a gente pegou, então Dois Lugia, um Snorlax E um Moltres, ontem Lá no Ipark Ibirapuera, aqui em São Paulo Na semana que vem, a gente vai, então, tentar Pegar os ápidos e ver se vai dar tudo certo Espero que as gravações da próxima Semana não dê essa cagada De novo, fique tudo certinho Fique tudo bem aí pra mostrar pra vocês E fica ligado no canal que está chegando uma nova série Até a próxima, valeu, falou Tchau E aí E aí E aí E aí